Você já se perguntou como os milionários conseguem acumular tanto dinheiro em tão pouco tempo? Existe um segredo por trás da riqueza deles que pode transformar sua vida financeira. E acredite, em 2025, esse segredo pode ser a chave para o seu sucesso financeiro. O primeiro ponto crucial que os milionários entendem e que você precisa saber é que o dinheiro não é apenas algo que se ganha, é algo que se constrói. A riqueza é resultado de hábitos inteligentes, disciplina e decisões certeiras. E um dos maiores segredos está em investimentos inteligentes. O mercado de 2025 está cheio de oportunidades, especialmente em áreas como tecnologia emergente, energia limpa e o mercado digital. Os milionários sabem que, para crescer, é necessário estar à frente das tendências e se antecipar aos movimentos do mercado. Mas investir não é tudo. Você também precisa aprender a diversificar suas fontes de renda. Os milionários não dependem de uma única fonte de receita. Eles investem em múltiplos negócios, criam diferentes canais de lucro e, acima de tudo, entendem a importância de gerar renda passiva. Ou seja, dinheiro que continua entrando mesmo quando você não está ativamente trabalhando. Outra parte essencial deste segredo é o networking estratégico. O verdadeiro sucesso financeiro em 2025 não virá apenas de trabalho árduo, mas das conexões certas. Os milionários entendem que o sucesso é amplificado quando você se cerca de pessoas que têm o mesmo objetivo de crescimento, que podem te abrir portas, trazer novas oportunidades e até mesmo investir em suas ideias. E, finalmente, o segredo mais poderoso de todos, mentalidade de abundância. Isso vai muito além de apenas querer ficar rico. Trata-se de acreditar que as oportunidades são ilimitadas e que o dinheiro está ao seu alcance, se você souber como agir e planejar. A mentalidade de escassez mantém as pessoas presas ao medo e à dúvida, enquanto os milionários se concentram no crescimento, na inovação e no pensamento grande. Então, se você quer ser rico em 2025, precisa começar agora. Adote os hábitos dos milionários. Invista com sabedoria. Crie múltiplas fontes de renda. Cerque-se das pessoas certas. E, acima de tudo, cultive a mentalidade de abundância. E, acima de tudo, cultive a mentalidade de abundância.